Música Falou muito da rosa amarela, a rara rosa Quando encontrar, guarde-me pra mim Depois de olhar e olhar Vou esperar o tempo que ela durar Fazer um rosário Cordão cor de rosa E contas com asas de pétalas amarelas Asas eternas Terço de vegetal e verso Quis você pra meu amor Mas você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tenura Que havia dentro em mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Ai, agora Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desolhou Que desolhou Perdeu a cor Teu jogo é carta marcada Teu jogo é carta marcada Enganei, não sei porquê Sem saber que eras nada Fiz meu tudo de você Pra você foi aventura Você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura Que morreu sem oração Ai, agora você passa Eu acho graça Eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desolhou Perdeu a cor Tanta volta O mundo dá Nesse mundo já voltei Voltei ao mesmo lugar Onde um dia encontrei Minha rosa Minha lira Minha doce inspiração Teu amor foi a mentira Que quebrou meu violão Ai, agora você passa E agora você passa Eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfolhou Perdeu a cor Registre seus melhores momentos em DVD A Job Produções Produz os programas Slippers Alternativi Show Total Souza Lima na TV E Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo Para bandas de todos os estilos e gêneros Festas infantis Casamentos Institucionais e empresariais Solicite um orçamento sem compromisso E tenha seu evento em DVD Vem estudar com quem entende de música Souza Lima A sua escola de música Cursos livres Popular erudito Curso teórico Curso de áudio Produção musical SL Kids e faculdade Souza Lima e Burton O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação Salas para estudo e auditório Oferece aulas teóricas Prática de bandas Coral Música de câmara Orquestras de violão e guitarra Workshops Seminários Shows Concursos e muito mais Agora com três unidades Jardins Alphaville E Moema Acesse o site www.sousalima.com.br SL Revista Eletrônica A sua revista virtual que traz Entrevistas Agendas de shows MP3 Transcrições Exercícios Vídeos Resenhas de shows CDs Equipamentos Novidades do mundo da música E muito mais Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música